Oi gente, tudo bem com você? Sou Michelle do blog Michelle Design e hoje eu vou fazer um vídeo que vocês me pedem muito que é atualizando o meu retoque de raiz e nesse vídeo eu vou dar algumas dicas do que eu tô fazendo agora e como é que eu tô fazendo o meu retoque de raiz então se você quer saber todas as dicas como está o meu retoque de raiz atualmente continue assistindo esse vídeo Pronto, agora eu vou colocar o óleo de coco pra proteger uma pergunta que vocês sempre me fazem é se eu aplico o ENEM com o cabelo sujo ou com o cabelo limpo nem limpo demais porque o meu couro cabeludo é sensível e nem sujo porque aí eu sei que o ENEM vai dar trabalho porque como o cabelo liso é o cabelo mais valioso então eu deixo, por exemplo eu lavei ele antes de ontem então ele ainda está limpo mas também não está tão limpo nem tão sujo eu tento fazer essa mediação então vocês seguirem por aí não deixo o cabelo muito sujo nem muito limpo na minha franja eu sempre faço isso eu coloco um pouquinho na ponta como a minha franja é bem curtinha eu costumo fazer isso geralmente eu divido no meio desta vez eu vou deixar a franja aqui pra frente eu vou dividir só essa parte aqui de trás que eu quero alisar com a franja desse jeito que ela está aqui as vezes é que eu faço isso quando eu sinto que ela está muito ondulada eu faço isso então eu fico com isso daqui e eu divido em algumas partezinhas pra ir usando aqui está o ENEM que eu misturei com uma colher de plástico uma dica extra que eu dou pra vocês é que caso você não vá retocar com pelúcia premium que já vem com luva se você for retocar com pelúcia com renal qualquer outro ENEM que você tiver em casa compra esses saquinhos esse daqui por exemplo eu comprei ele vem em 100 unidades e foi 1,99 então vem bastante luva e é muito barato e aí você não faz sujeira nem mancha a mão então é ótima dica pra vocês uma coisa que eu aprendi com a com a rirrobadeira vendo alguns vídeos de retoque dela é o seguinte você vai pegar o ENEM você vai passar na parte de cima e na parte de baixo do cabelo isso faz com que toda essa mecha receba o ENEM ao invés de só colocar na parte de cima então aí faz com que alise melhor as partes de dentro do cabelo e não, eu não uso pente fino porque eu percebo como se tivesse arrancando todo meu cabelo eu não gosto já fiz experiências e não deu muito certo então eu prefiro ir modelando com a mão mesmo uma dica que a re também dá é que quando você sente o couro cabeludo geladinho é porque tá na quantidade de ENEM boa Música 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 Pronto, terminei de aplicar Apliquei aqui na frente, vocês estão vendo Apliquei aqui também Então agora eu vou colocar O plástico filme Vou deixar agir por uma hora Vou lavar, vou mostrar pra vocês qual o produto que eu vou usar hoje Pra cuidar dos cabelos E depois E depois eu volto com o resultado final Mostrando alisamento, se alisou legal Se eu achei que ficou bom Se não, enfim, volto com todo o resultado Depois, tá? Então, vamos lá, sabe o que é que eu usei Nesses cabelos? Amiga, se assistiu até aqui E ainda não deixou o seu like, ó Clica aqui embaixo, deixa o seu like E se inscreve no canal, tá bom? Então, pra o shampoo Eu usei esse daqui, ó, da L'Oreal O Euseb Reparação Total 5, gente Amo eternamente Pra tratamento eu usei a TNT da Novex Que já tá bem no finalzinho Mas é uma das minhas favoritas Pós-Renay Pra finalizar, como condicionador Eu usei também da mesma linha Da L'Oreal É o Seve Reparação Total 5 Então, gente Esse daqui é o resultado Pós-Retoque E o cabelo tá assim, ó Super brilhoso Não fiz uma equitação O único tratamento que eu fiz Foi o que eu mostrei durante o vídeo E agora eu vou mostrar pra vocês Como é que tá aqui dentro a raiz Como foi a questão do alisamento, tá bom? Atualmente, geralmente Pós-Renay Eu costumo fazer uma equitação noturna Que é o indicado que seja feito É indicado que seja feita uma nutrição à base de óleos Então eu sempre faço uma equitação de óleo de coco Hoje em especial eu não fiz, mas Ó, o resultado é esse E aí vocês estão vendo Como é que tá o meu cabelo Tá muito brilhoso Muito macio Muito gostoso ao toque Também muito liso Então é esse o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos sobre o meu cabelo Comenta aqui embaixo Qual sugestão para os próximos vídeos E deixa seu like, tá? Um beijo Tchau